500 mil novos ingressos para os Jogos Olímpicos Rio 2016 foram colocados à venda hoje na internet. O lote inclui até os eventos mais procurados, como finais e semifinais, e as cerimônias de abertura e de encerramento para os jogos de futebol masculino e feminino, para a natação e para o atletismo, incluído a esperada final dos 100 metros, que deve contar com o astro jamaicano Usain Bolt. Também estão disponíveis ingressos para o handball, hipismo, tiro com arco e polo aquático. Amanhã, às 10 horas, vão ser colocados à venda ingressos para finais, semifinais e jogos de basquete, tênis, vôlei de quadra e de praia, também judô, ginástica, artística, rítmica e de trampolim, ciclismo de pista e saltos ornamentais. Essas devem ser as últimas grandes liberações de ingressos para os jogos. Para comprar, basta acessar www.rio2016.com.br ingressos.